Salve, salve, meus amigos Boom Shakalakers! Vávão aqui na área para hoje fazer um crossover da NBA com o basquete brasileiro. Já houve na história 10 confrontos entre times da NBA e times brasileiros e hoje vamos ficar sabendo como foi cada um desses jogos. Roda a vinheta que lá vem a história! Here it comes! Boom Shakalaka! Antes dos embates, momento like, momento inscrição, momento de ajudar o Boom Shakalaka a prosperar cada vez mais nesta rede social chamada YouTube. Vamos lá! Times da NBA já enfrentaram times internacionais 188 vezes até esse momento, com 169 vitórias e apenas 19 derrotas, o que dá um aproveitamento de cerca de 90%. Ou seja, a grosso modo, a cada 10 jogos entre times da NBA e times internacionais, os times da NBA vencem 9. Desses 188 jogos, 10 foram contra times brasileiros. 6 vezes contra o Flamengo, 2 vezes contra o Bauru, 1 vez contra a Franca e 1 vez contra o Vasco da Gama. Em ordem cronológica, confiram como foram esses jogos. No dia 16 de outubro de 1999, San Antonio Spurs e Vasco da Gama fizeram a final do extinto torneio McDonald's, que era considerado o mundial entre clubes da época e que reunia times dos cinco continentes. Para chegar à final, o Vasco derrotou o Adelaide 36ers, da Nova Zelândia, na fase preliminar, e depois o tradicional Jaugiris, da Lituânia, na semifinal. Liderado pelo trio Charles Bird, José Vargas e Rogério Klaffke, o time carioca manteve o jogo contra os Spurs, equilibrado até o final do terceiro quarto, quando o placar apontava 79 a 66 para o time texano. Porém, no último período, o time de David Robinson e Tim Duncan venceu por incríveis 24 a 2, fechando o jogo em 103 a 68. O cestinho do Vasco foi Charles Bird, com 17 pontos, enquanto Tim Duncan marcou 32 pontos e pegou 18 rebotes. Os próximos duelos entre times da NBA e times brasileiros só aconteceriam 15 anos depois, quando o Flamengo fez uma excursão aos Estados Unidos e disputou três jogos durante a pré-temporada de 2014. Antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO, a maior casa de apostas do Brasil. Se vocês querem fazer as apostas de vocês, de uma forma segura e confiável, entrem no site da KTO. Lá dá para vocês darem seus palpites não só em basquete, mas também em diversos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Façam os seus cadastros agora e divirtam-se, lembrando, para maiores de 18 anos. O primeiro aconteceu no dia 8 de outubro no US Airways Center em Phoenix, contra o time da casa. O Flamengo, então campeão do NBB, da Liga das Américas e da Copa Intercontinental, encerrou o primeiro quarto na frente, 26 a 21. Phoenix passou à frente no segundo quarto, mas os cariocas voltariam a virar o jogo no fim do terceiro quarto, 64 a 63. No fim, deu o Suns, por 100 a 88. Mas o Flamengo fez jus ao status de campeão do mundo e ao convite feito para desfilar em terras americanas. No rubro negro, Marcelinho Machado foi o cestinha com 16 pontos, enquanto no time do Arizona, o maior pontuador foi a Zéia Thomas, com 18 pontos vindo do banco de reservas. O segundo jogo do Flamengo nessa excursão foi uma semana depois, contra o Orlando Magic, na Flórida. A partida foi bastante equilibrada e chegou ao intervalo, com o placar de 55 a 49 para o time da casa. O Flamengo lutou para se manter na partida, não deixando o Orlando abrir uma diferença inalcançável. O placar final foi 106 a 88 para o Orlando Magic, com 20 pontos e 11 rebotes de Nikola Vucevic. Pelo Flamengo, o cestinha foi, mais uma vez, Marcelinho Machado, com 20 pontos e 6 arremessos de 3 pontos convertidos em 12 tentativas. Por fim, o terceiro jogo do Flamengo foi contra o Grit and Grind Memphis Grizzlies no Tennessee. O duelo se manteve equilibrado até aproximadamente a metade do segundo quarto, quando o placar apontava 36 a 36. Dali para frente, só deu Grizzlies. Marc Gasol anotou 15 pontos, Tony Allen 14 e Quincy Pondexter mais 13, em uma vitória fácil por 40 pontos de vantagem. 112 a 72 para Memphis. Pelo lado brasileiro, mais uma vez, Marcelinho Machado foi o cestinha, agora com 17 pontos. No ano seguinte, foi a vez do Bauru ir aos Estados Unidos para a disputa de duas partidas. O time do interior de São Paulo também era o então campeão da Liga das Américas e havia acabado de perder a decisão da Copa Intercontinental para o Real Madrid pelo saldo de cestas. No seu primeiro jogo, nos Estados Unidos, o Bauru foi a Nova York para enfrentar os Knicks em pleno Madison Square Garden. Com um elenco que contava com Alex Garcia, Rafael Hatchimer e um jovem Léo Mendel, o time brasileiro fechou o primeiro quarto na frente, 25 a 24. New York posteriormente viraria a partida e venceria por 100 a 81, com 17 pontos de Carmelo Anthony, o cestinha do jogo. Mas o grande destaque individual da partida foi Ricardo Fischer, armador do Bauru. Com 11 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, ele conseguiu um raro triplo-duplo em jogo de pré-temporada. Mais do que isso, é o único triplo-duplo de um brasileiro em jogos NBA até hoje. Eu tenho um vídeo lá do início do Buncha Calaca falando só sobre essa atuação lendária do Fischer. Confiram no card. Quatro dias depois, o Bauru enfrentou os Wizards em Washington. O time da capital havia acabado de disputar as semifinais da Conferência Leste e contavam com um brasileiro nenê no elenco. Ao contrário do jogo em Nova Iorque, dessa vez o time paulista não teve absolutamente nenhuma chance. Sendo derrotado em todos os quartos, Bauru perdeu o jogo por 134 a 100. Os cestinhas brasileiros foram Robert Day e Léo Mendel, com 17 pontos cada, enquanto Martin Gortat, dos Wizards, foi o cestinho do jogo com 19 pontos. Ainda na pré-temporada de 2015, mais um time brasileiro entrou em quadra. Flamengo e Orlando Magic se enfrentaram no Rio de Janeiro pelos NBA Global Games, naquele que seria o primeiro jogo entre um time brasileiro e um time da NBA em território nacional. Em uma noite pouco inspirada do ataque rubro-negro, que acertou apenas 32% dos seus arremessos de quadra, o time estadunidense fechou o jogo pelo placar de 90 a 73. Nikola Vucevic, mais uma vez, foi o cestinha do Magic com 18 pontos. Marcelinho Machado, também mais uma vez, foi o maior pontuador do Flamengo com 17. Pulamos agora para a pré-temporada de 2018, quando tivemos pela terceira vez um duelo entre Flamengo e Orlando Magic, agora de volta à Flórida. Dessa vez, o time do Flamengo contava com Anderson Varejão, Franco Balbi e até Leandrinho Barbosa, contratado unicamente para essa partida. Não adiantou muito e o Magic venceu os quatro quartos para fechar o jogo em 119 a 82, com 29 pontos de Aaron Gordon, o cestinha do jogo. Pelo Flamengo, foram 19 pontos de Marquinhos. No ano seguinte, o Franca foi para Nova York e enfrentaram o Brooklyn Nets no Barclays Center. Rafael Hetschimer começou o jogo on fire com cinco bolas de três pontos só no primeiro quarto. Ele seria o cestinho do jogo, com 26 pontos e oito bolas do perímetro em dez tentativas. Pelos Nets, Torian Prins foi quem mais pontuou com 22 pontos. No fim, o time da casa fechou o jogo por 137 a 89, sendo mais um time que venceu os quatro quartos do duelo. Por fim, o décimo e último jogo até o momento foi o, adivinhem, Orlando Magic e Flamengo, disputado há alguns meses novamente em Orlando. Mesmo sem Paulo Banqueiro, Franz Wagner e tantos outros jogadores importantes, o time da Flórida venceu com facilidade, 109 a 76. O cestinho do jogo foi Traveling Queen, com 24 pontos. E pelo Flamengo, que contou com Didi Lousada, Scott Machado e Gabriel Jaú, dentre outras novidades, o maior pontuador foi Gui Deodato, com 16. E esses foram os dez jogos entre times brasileiros e times da NBA até esse momento que eu gravo, durante a temporada 2023-2024. Confesso que a ideia original desse vídeo era mostrar todas as vezes em que equipes da NBA foram derrotadas por equipes internacionais, mas eu acabei desvirtuando no meio. Se vocês acham que vale também esse vídeo, digam aí nos comentários que no futuro eu faço. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês por aqui e nos vemos no próximo sábado aqui no Bunchakalaka.